O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós diretamente aqui da creche do CSU nessa quinta-feira, dia 20 de julho, quinta-feira, dia 20 de julho de 2017. Estamos em frente à creche do CSU, uma das obras mais desejadas pela população de Juquitiba, onde foi feito toda essa cerca, todo esse cercado aqui, com esses tapumes de madeirite. E a creche lá dentro vai resistindo a tudo e a todos. Esses tapumes de madeirite foram colocados aqui para realizar a Festa Junina 2017. E a creche vai seguindo aí. Agora cercada, tentando suportar todo esse tempo de descaso do dinheiro público. Olha o dinheiro público aí nessa obra para abrigar tantas crianças nessa cidade, onde não tem nem creche. Juquitiba aqui tem uma associação, que é a Proje, que fica com uma demanda grande de crianças, onde a lista de espera aí às vezes chega a ultrapassar 200 crianças na lista de espera. E aqui, esse projeto dessa creche que não avançou. E fica bem no centro da cidade, todo mundo aguardando para que essa obra desenrole. E não tem jeito, tá aí, ó. Suportando o descaso, o vandalismo, né. Onde já foi abrigo de moradores de rua, usuários de droga. Tá aí, tentando suportar tudo e a todos. E aí, ó. E aí, ó.